Oi! Cara de boi! E aí, peraí que os cabelos estão... O cabelo já tá naquele momento que precisa dar uma recuperada, sabe qual é? E aí a gente tem que ficar fazendo chapinha e ele fica todo desboaçando, entrando na cara. E ó, queimei a testa com a chapinha, tá vendo aqui? Bem inteligentona. Falando em queimar, cara... Não, na verdade não tem nada a ver com isso. Você sabe que eu sempre gostei muito de usar produtos de beleza da China, principalmente máscaras, cosméticos e etc. Muita gente tem o maior medo, tipo, ''Ai, meu Deus, vamos pra uma China...'' ''Vai me dar alergia, vai me dar um ano de pereba, não vai funcionar...'' Primeiro, eu que nunca tive problema nenhum com produtos de beleza da China. Porque se eu tivesse, não comprava, né? Só que se você aí tá afim de começar a usar, tem uma questão que você tem que pensar. 1. Você pode ter alergia, pereba e etc. com qualquer cosmético que você tiver na vida. Inclusive os que você compra caro aqui. O que vai depender é a sua pele reagindo com o negócio, entendeu? Só que a diferença é que aqui se acontecer alguma coisa dessa, você tem pra quem reclamar. Você comprando da China já não tem essa opção. Tem ideia ruim com você? Erro! Só que voltando a dizer que pra mim sempre super deu certo e eu uso cosméticos da China. Praticamente é só isso que eu uso há muitos anos. Então, ó. Tudo vai depender do produto, se o vendedor é confiável, se a loja é confiável ou não. E é por isso que eu tô aqui, né? Vou indicar pra vocês as coisas que eu uso na pele, que são meio bizarras, um pouquinho. E eu vou deixar o link de todas as coisas que eu mostrar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar também. Não sei se vocês já viram em algum lugar da internet aquelas pessoas ricas, famosas, maravilhosas, que fazem aqueles tratamentos loucos que colocam um monte de lesma na cara, um monte de caracol andando... Seguindo esse mesmo princípio, eu comprei isso aqui, ó. Isso aqui é como se fosse aquele ácido hidrolônico, aquele que eu sempre falo pra vocês que é bem legal, só que ele é feito de caracóis. Eles pegam a baba do caracol, o extrato do caracol, eu não sei, também com outros aminoácidos e criaram isso aqui. É muito menos nojento do que você ter um caracol andando na sua pele. É, mas ainda é lesma, né? Ainda é estranho. Aí você pergunta por que em cargas d'água a pessoa faria um negócio desse, né? Porque isso aqui é praticamente milagroso. Isso aqui eles dizem que vai te ajudar a curar cicatrizes que você tem na sua pele, marca de espinha, vai hidratar a sua pele, vai firmar a pele, vai fazer com que ela rejuvenesça, vai reduzir o tamanho dos poros, vai tratar ela, vai tipo assim, tipo assim. É maravilhoso, é tudo que você precisa na sua vida. Por isso aqui eu uso. Acho bem legal, pra mim funciona super, tanto esse quanto o ácido hidrolônico que eu já mostrei outras vezes aqui no canal. Funciona super bem, só que esse aqui é um pouquinho mais diferente. O vidrinho é praticamente igual, tem um caracolzinho aqui, ó, no vidro. E ele é vidro mesmo. E aqui em cima é plástico, é isso que eu uso pra apertar. Eu coloco, posiciono ele aqui em cima. Ai, meu Deus, cai. Ai, meu Deus. E eu uso apenas três gotinhas cada vez que eu uso. Eu coloco uma gotinha na testa, assim apertando, cai uma gotinha. Uma no nariz e uma no queixo. E depois disso eu venho espalhando. É engraçado porque ela tem uma liga assim, sabe? Tipo baba de caracol mesmo, sai um fiozinho assim, você fica tipo... E depois eu fico massageando, massageando em toda a pele. Ela absorve normal, no começo ele fica meio pegajoso. Depois de uns 30 segundos massageando, a pele já absorve 100%. E eu sempre uso ela antes de passar a base. E antes de dormir. Então eu tô lá me maquiando, eu uso ela como um primer, porque ela já dá uma fechada nos poros, a pele já fica firme. Passo a base por cima. E antes de dormir, quando eu lavo o rosto, eu vou lá e faço outra camada e durmo com isso aqui. Eles dizem que pra você ter um resultado assim, tipo... Nossa, o resultado do Power, assim, que vai fazer a sua pele ser outra pele. Tu tem que usar três vidrinhos disso aqui até o final. O que é bem ok, na verdade, porque isso aqui custa 3 dólares e 20, assim. Que se você for converter no dólar bem alto, vai dar mais ou menos uns 10 reais. Então, cara, dura muito, né? Imagina, isso aqui é pequeno, mas são três gotas de cada aplicação. É nojento, é nojento. Mas é só você tirar essa embalagem, esquecer que é um caracol aqui dentro e usar. Quero mostrar pra vocês também essas máscaras aqui, ó. Que são super hidratantes e tem vários animais indiferentes. Eu testei essa aqui do tigre, mas também tem essa aqui do bode. Tem uma que é um panda e outra que é um cachorrinho. Cada uma delas tem um efeito diferente. Mas é praticamente a mesma coisa. Todas elas hidratam, todas elas firmam a pele. Só que eles dizem que uma você usa pra dormir, a outra você usa pra não sei o que. E assim, a diferença é bem pequena. Só pra dizer que você tem que comprar todas elas, né? Mas não tem necessidade. Eu achei legal. Eu já tinha testado outras máscaras. Essa aqui é um tecido que você coloca na cara. Eu gostei muito. Essa aqui eu gostei tanto quanto. Mas eu comprei porque tinha a cara do tigre. Eu achei muito fofo. Só que tem um porém. Eu acho que a ideia é ser fofo. Porque a embalagem é fofa. É tudo bonitinho. Você vai ficar com uma cara de carinha. Não precisa ficar com aquela cara assustadora. Só que eu achei que com essa máscara eu acabei ficando um pouco mais assustadora ainda. Do que eu ficaria com uma máscara branca. Não ficou um tigre fofo, sabe? Ficou um tigre meio sinistro. Então se for pra botar, eu prefiro comprar a máscara que é branca. Que ela aqui é dourada. Que é um pouquinho mais barata que essa do que essa com carinha. Porque o efeito é o mesmo. Quando eu coloco ela na cara, ela já gela, assim, sabe? É como se elas fechassem meus poros, assim. E fica muito gelada. Como se tivesse com o rosto na geladeira. É muito engraçado. E ela é basicamente super hidratante. Controla o óleo, diminui os poros. E clareia a pele. É bem legal. E eu uso geralmente quando eu tenho um evento pra ir. Quando eu tenho alguma coisa pra fazer e a minha pele tá super ressecada. E eu preciso de um milagre urgente. Então eu coloco ela, deixo ela uma hora na cara. E eu sei que quando eu tirar, vai tá show de bola. Então se você quer algo de emergência, é isso aqui. Esse aqui eu tenho há um tempão. Não sei se eu já falei dele em vídeo ou não. Se eu fiz alguma resenha completa. Então na dúvida, vamos fazer, né? É uma caixinha que vem em três potinhos. E a ideia é tirar os cravos do nariz. O primeiro é um líquido que você passa. Ele dá uma ardidinha. E a ideia dele é sugar os poros pra fora, assim. Então ele já deixa aberto, pronto pra receber a máscara a dois. É importante toda vez que você for usar qualquer uma dessas máscaras aqui. Que você já esteja com seus poros bem abertos. Então faz depois do banho quente. Ou deixa a cara assim em cima do vapor da água, sabe? Então dá um jeito de esquentar o osso pra ele abrir bem os poros. Primeiro item, você tem que pegar um cotonete ou algodão. E ficar passando no nariz por dois minutos massageando bem assim. E depois você deixa ele ali por mais oito minutos. Depois disso você já pega o potinho número dois, que é uma máscara preta. Ela é um pouquinho menos preta que as outras máscaras pretas. Digamos que ela é tipo cinza. E espera secar. Eu achei que ela demora uma quantidade considerável de tempo pra secar. Sei lá, parece que secava os cantos e aquilo no meio ficava molhado pra sempre, sabe? Mas tudo bem. A hora que secar é só você puxar devagarinho assim, ó. Começa do cantinho e puxa até o meio. Depois você pode pegar outro cantinho e puxar até o meio. E o que é que eu achei? Achei mal mesmo, na verdade. Achei tipo muita frescurite, na verdade, pra pouca coisa. Porque eu não sei se é o meu nariz que não tá saindo mais cravo tanto. Como vocês podem ver no vídeo, não sai quase nada. E o passo três é pra fechar os poros. Porque a gente abriu, a gente tirou as coisas de dentro e agora você tem que fechar, né? É só você passar o cremezinho ali e pronto. Acabou sua limpeza de pele do nariz. Eu achei muito legal por ter esses passos. Eu acho que o passo um ajuda muito. E eu gosto. Até porque ela tem cara de ser super cara por vim três coisas, etc. Mas ela é bem baratinha, na verdade. Custa seis dólares e alguma coisa. Então, deve dar aí uns quinze, dezesseis reais. E esse aqui é o item que eu acho mais legal do dia. Que eu tava muito ansiosa pra testar e contar pra vocês o que aconteceu. Isso aqui nada mais é do que uma máscara magnética. É isso mesmo. Ela tem pedaços de ferro dentro da composição. Então, é um cremezinho meio cobre, acobriado. Bem espesso. Que diz que diminui os poros. Diminui oleosidade. Hidrata. É um bom esfoliante. Refresca a pele. Branqueia a pele. Tipo, todas essas coisas que todas as máscaras prometem. Pelo menos as da China sempre prometem todas as mesmas coisas. Parece um discurso padrão, né? Mas, eu gostei. E a ideia é que você tem esse imãzinho aqui. Você enrola ele num plástico desse. E depois que você passar a máscara e deixar ela agir. Você pode remover toda a máscara com o imã. Isso vai fazer com que você não tenha necessidade de lavar o rosto depois. Porque, muitas vezes, a gente passa a máscara e ela hidrata. Ela tudo. Quando a gente lava, a gente acaba tirando todo esse processo do sabonete. E acaba removendo toda a hidratação. E aí, é como se a gente não tivesse feito nada. Então, a ideia é que você não precise lavar o rosto. Passou a máscara, o imã vai remover tudinho. Depois disso, é só você passar a mão ali e dormir. A propósito, eles recomendam que você faça isso à noite, né? Eu achei a máscara muito boa. Ela já deixa a pele bem macia, assim, com um toque bem sedoso. Curti. Só que a parte do imã, eu não curti tanto. Porque, se o imã tá ali só pra fazer com que a máscara saia. Porque eu não consegui achar nenhuma outra explicação que faça. Vale a pena ter isso. Eu não sei se é muito seguro você colocar ferro no rosto. Também não achei que ele saiu 100% não. Eu passei todo o imã na cara. Ficou meio cinza. Depois eu tive que passar o pano molhado do mesmo jeito. Então, pra mim, essa parte não serviu muito não. Mas ainda é muito legal, né? Se vocês quiserem testar, eu recomendo. Só que ela não é tão barata quanto as outras coisas. Ela custa 26 dólares. Então, meu. Claro. Se você for pensar assim. Ah, vou comprar uma máscara muito forte e maravilhosa aqui no Brasil. Você vai pagar pelo menos mais caro que isso, né? Mas, por ser comprado na China, eu achei um pouquinho caro. Então, é isso. Se você quiser testar, testa aí. Me conta depois o que você achou. E se você também usa algum produto da China, me conta depois aí, ó. Que eu quero saber, viu? Tô de olho nos comentários. Um beijo. Tchau. Oh my goodness. Tchau. Tchau.